Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, antes de tocar o vídeo aí pra frente, eu queria indicar pra vocês o cantinho da Francielle C-Tube, tá bom? Aqui o cantinho dela, vamos ver se o celular toca. Vou deixar um print aqui na tela do celular, tá bom? Eu queria muito pedir pra vocês irem lá, escrever no cantinho dela, comentar que foi lá pela Francielle C-Tantos e também deixar o like, tá bom? Isso é muito importante, você me ajuda e ajuda ela também. Então, conto com vocês e vamos continuar o nosso vídeo. Tchau. 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 café da manhã, ajuda as meninas nas peças, ajuda as meninas nas peças com que ela trabalha, né, aqui e até agora eu não sei muita experiência daqui, não mas é porque a gente ainda não foi assim pros lugares, né mas quando eu for, eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês, tá bom a Elua tá aqui no chão, eu não vou mostrar muito pra ela, porque ela tá sem dúvida, e aí já sabe, né pode ser que bando o meu vídeo e aí, chegamos bem, graças a Deus, eu não gravei muito pra vocês na terça-feira, que foi o dia que eu cheguei no resto da tarde, porque eu tava com muita dor de cabeça então, eu nem desfiz as malas ontem, me desfazer hoje, como vocês viram, é eu voltei assim, tô mais melhor hoje, né, foram três dias dentro do ônibus e duas noites, né passada, então foi muito pauleira mesmo, mas enfim foi bom e estamos aqui e é isso, o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado beijo e até os próximos vídeos tchau tchau